Ney Lopes, chega a mais, sem máscara, sem nada, eu não te vi lá, mas teve uma historinha lá, tem um empresário ali da Veneza lá, se vestiu de, todo de máscara, né, e foi abraçar a ex-mulher e dançava com a ex-mulher sem ela saber quem era ele. Mas que coisa, esse é o Ney Lopes, fica com o outro, vamos lá. Crise, cadê a crise? Gasolina quase 7 reais, filas e congestionamento que passou de mais de uma hora. Todos os restaurantes lotados e com filas de espera. Estacionamentos lotado, povo circulando abaixo de uma temperatura de menos 10 graus, gastando, comendo, bebendo. Todas as barracas de comida e bebida com filas enorme. O número de celulares fazendo selfie acabou derrubando por horas a internet, tanto na noite de sábado como ontem e domingo. Políticos de todos os naipes circulando e fotografando com aquele tradicional tapinha nas costas, cumprimentando até os cachorrinhos e cercado de aspones. Esse foi o saldo do sucesso da Festa da Gastronomia de Nova Veneza. Quem esteve sábado em Criciúma, onde foi ciceroneado pela família da empresária Caixa Alta Jade Ferreira, foi o ex-jogador Neto, um dos seis sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. Neto, que agora é pastor, participou de um culto na Cenge, de Morro da Fumaça, onde contou e testemunhou sua emocionante história de ter sobrevivido ao acidente que abalou o mundo dos esportes. Com a ajudinha da Santa, empurrada pela sua fanática torcida e com direito a um bicho extra oferecido pelos ricaços do ex-morro da miséria, o time do Caravaggio enfrentou de igual para igual o poderoso Criciúma e conseguiu o empate. Depois da derrota, sexta para o Brusque e do empate de ontem com o Caravaggio, tinha ter o torcedor tricolor revoltado pedindo para a direção do Tigre dispensar o luxuoso Busão e mandar todos os jogadores a pé do Santuário até o Heriberto Ilse, tanto como castigo e para ajudar a espantar a Urucubaca. Enquanto isso, o torcedor dos Caravaggio era só alegria. Confere. Loucura, né? Nem o frio de oito graus espantou o público jovem de mais de três mil pessoas, grande parte mulheres de perninhas de fora, produzidíssimas, que foram tentar esquentar ao som de pagode, funk e sertanejo em mais uma edição do Filezão que rolou na tarde e noite de sábado. O Noturno esteve lá e registrou essas cenas. A SIC, a poderosa Associação Empresarial de Criciúma, fez sábado 78 anos, mas a celebração será nesta segunda-feira em sua sede, a partir das 19h, com a palestra de Bruno Luiz Salmeron, autor do livro Governança e Família, da Fundação Associação. Excelente programa para iniciar a semana aprendendo a administrar as suas fortunas. Governador Carlos Moisés chegou ontem à Nova Veneza para abraçar e ser abraçado e, como um bom músico nas horas vagas, entrou no clima musical da italianada, sempre cercado pela turma do beijamão. Confira. Pena que não cantaram América, 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 é o hino lá do Caravaggio. E para encerrar, o eterno presidente do Tigre, Anselmo Freitas, depois da derrota contra o Brusque e do vexame ontem contra o Caravaggio, um time da segunda divisão do Catarinense, cuja folha de pagamento de toda a equipe não ultrapassa o salário de apenas um dos jogadores do Tigre, não teve outra alternativa do que sentar no bar da Categueira e mostrar todo o seu desânimo. Vê-se a fotografia do selmo ali, a foto, a cena, que cena linda, foi após o jogo. Após o jogo, sentou, pediu um vermute, afogou as mágoas. E disse assim, eu não sei se eu volto. Um abraço, até amanhã. Você volta, você volta amanhã. Ney Lopes aqui no nosso Balanço Geral. Tchau.